O que é o Japão? Os Estados Unidos impulsionaram o mundo para a era nuclear. Um dos maiores medos dos aliados durante a guerra era que a Alemanha nazista obtivesse sua própria arma nuclear. Os nazistas com certeza teriam usado essa nova arma para vencer a guerra. E essa possibilidade era assustadora. Essa foi a motivação original para que os americanos construíssem suas bombas. Era de suma importância que os aliados fizessem tudo o que pudessem para tentar impedir o progresso dos nazistas. A construção dessa arma precisaria da ajuda das maiores mentes do mundo. Na Alemanha, um homem se destacava. Werner Heisenberg. Ele era um gênio. Era um cientista alemão, vivendo o auge de sua carreira na Alemanha nazista. Mas a tentativa alemã de se tornar uma potência nuclear falhou, levantando questionamentos sobre o papel de Heisenberg no ocorrido. Ele era uma figura bem misteriosa. Era difícil de entender. Se ele era simpatizante do partido nazista, difícil de ser. Ele nunca se afiliou ao partido nazista. Mas ele era muito leal à Alemanha. Ele queria a vitória do país. 80 anos depois, seus motivos ainda são um mistério. Será que ele tentou atrasar o processo? Ou estava mesmo tentando fazer armas atômicas para a Alemanha? Os engenheiros eram o coração do Terceiro Reich. Construindo armas avançadas. Alimentando a máquina de guerra nazista. E incentivando as massas. Eles executaram os maiores terrores da história. Ainda assim, para alguns, seu verdadeiro papel permaneceria escondido por décadas. Em setembro de 1941, a maior parte da Europa estava sob controle dos nazistas. Com o avanço da guerra por todo o continente, Werner Heisenberg, líder do programa de pesquisa atômica alemão, viajou para a Dinamarca ocupada. Um dos eventos da vida de Heisenberg durante a guerra, que mais gerou debates nos últimos 80 anos, foi a reunião em Copenhagen com Niels Bohr. Niels Bohr tinha ganhado um prêmio Nobel de Física e tinha sido mentor de Heisenberg. Então os dois se tornaram grandes amigos. Eles eram os dois físicos mais influentes do mundo. Um alemão a serviço dos nazistas e um dinamarquês de origem judaica. Parece que alguma coisa que foi dita naquela reunião possivelmente teve maiores repercussões durante o desenrolar da guerra. Isso sempre foi especulado. O que eles conversaram? Os relatos pós-guerra deste encontro se contradizem e muitos questionam os verdadeiros motivos de Heisenberg. Segundo o relato do próprio Heisenberg, eles passearam no parque longe dos ouvidos curiosos. E o que ele tentou comunicar secretamente ao Bohr é que a Alemanha estaria desenvolvendo uma arma nuclear. Ele correu um grande risco. Isso era traição. Se fosse descoberto, ele seria morto. Anos depois, Heisenberg alegou que estava tentando recrutar Bohr para auxiliar em sua tentativa de impedir a criação de armas nucleares. Mas Niels Bohr tinha uma lembrança diferente. Ele declarou que a reunião aconteceu em seu escritório e que o motivo do encontro era completamente diferente. A resposta de Bohr foi não me lembro de nada disso. O que eu me lembro é que ele me disse assim A Alemanha vai vencer a guerra. Precisamos cooperar com as autoridades alemãs em Copenhague. Não importa qual seja a versão verdadeira, essa reunião supostamente ajudou a acelerar o programa de armas nucleares dos Estados Unidos, o Projeto Manhattan. Em 1943, Niels Bohr foge da Dinamarca e vai para os Estados Unidos. Lá ele conta aos colegas que os alemães estão fazendo uma bomba atômica. que Heisenberg está envolvido. E Bohr conta a eles a mensagem que ele achou que recebeu do Heisenberg. Que a Alemanha venceria a guerra com armas nucleares. Tendo em conta a descoberta revolucionária feita em 1938 na Alemanha nazista, a ameaça não podia ser subestimada. Isto é a fissão nuclear. Um núcleo de urânio 235 ao plutônio absorve o nêutron e então se distorce como uma gota d'água. Em um certo momento, ele se divide em dois ou três nêutrons adicionais que formam novos elementos e uma grande quantidade de energia. Então uma fissão pode virar duas, quatro, dezesseis, duzentos e cinquenta e seis. Se desacelerarmos esse processo, produzimos calor e eletricidade. Mas se não desacelerarmos e tivermos massa crítica suficiente, teremos o coração da bomba atômica. A notícia da descoberta se espalhou muito rapidamente pela comunidade científica internacional. Aquela foi realmente uma descoberta revolucionária, porque quando ficou conhecida, muitos físicos entenderam que essa fonte de energia imensa poderia ser usada como arma, porque eles perceberam que a destruição seria absurdamente colossal. Depois da descoberta da fissão nuclear, alguns cientistas escreveram aos oficiais alemães falando do potencial para uma nova arma. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos. Albert Einstein, que fugiu da Alemanha nazista, escreveu ao presidente Roosevelt alertando sobre a possibilidade de uma bomba atômica. No verão de 1939, na Alemanha, todos os relatórios de pesquisas tinham se tornado sigilosos. Oficiais do exército começaram a recrutar os melhores cientistas para trabalhar em aplicações militares para a fissão nuclear. Nesse momento, Werner Heisenberg se tornou uma peça crucial nos planos de guerra dos nazistas. Ele era um gênio. Era um cientista alemão vivendo o auge de sua carreira na Alemanha nazista. Ele era muito respeitado. Era constantemente convidado para conferências, publicava artigos. Ele estava muito imerso no mundo da física. Mas a política acabou tirando ele desse caminho. Nascido em 1901 em uma família de acadêmicos, o potencial de Werner Heisenberg era visível desde sua juventude. Heisenberg se destacava nas ciências, na matemática e na música, desde muito novo, na infância. E ele estava sempre tentando competir com o irmão, que era só um ano mais velho que ele. Havia uma característica que era meio que uma constante na vida de Heisenberg, que era ser competitivo. Ele sempre tentava ser o melhor. Aos 26 anos, quando estudava na Universidade de Gottingen, ele revolucionou o mundo da física com seu princípio da incerteza. Anos depois, ele ganhou um prêmio Nobel. A vida de Heisenberg nos anos 20 deve ter sido estimulante intelectualmente. Enquanto ele estudava aqui, ele conheceu Einstein e caminhou com Einstein pelas ruas da cidade. ele conheceu Niels Bohr e construiu uma amizade duradoura com ele. Ele era uma espécie de ponto focal, uma referência no mundo da ciência e da física, no que agora conhecemos como a Era de Ouro da Física, na Alemanha. Foi nessa época, no início do século XX, que ocorreram avanços enormes na ciência. Mas para além do mundo da física, a Alemanha estava em crise e um novo partido radical estava ascendendo ao poder. o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, liderado por Hitler. Acho que as pessoas da geração de Heisenberg, os que nasceram nos primeiros anos do século XX, estavam aptos a ser doutrinados pelo nazismo. Mas não acho que Heisenberg pessoalmente estava suscetível. Ele era, na verdade, um cientista puro, era completamente absorvido pelo trabalho. Heisenberg era apolítico. Não estava preocupado com política. Ele não prestou muita atenção aos nazistas, até eles subirem ao poder e começarem a cometer atos extremos. Quase imediatamente, Hitler começou a instaurar leis contra os judeus. E Heisenberg viu a destruição causada por elas na comunidade da física. No total, 20% ou 25% da equipe acadêmica foi demitida. Muitos deles, no começo, em 1933. Foi avassalador para a comunidade da física. Por exemplo, aqui temos uma foto de uma festa no Kaiser Wilhelm Instituto, em Berlim. Quando eu olho para esta foto, vejo que é um momento de felicidade para todos. aqui estão os cientistas mais renomados do mundo. Mas a felicidade contida nesta foto, do ponto de vista histórico, foi ofuscada. E uma das coisas que ofuscou esse momento foi a lei de 1933. A maioria das pessoas nesta imagem teve que deixar a Alemanha por serem judeus. na verdade, só quatro indivíduos nesta foto não são judeus. O que teria sido um grande avanço na física atômica foi praticamente freado pela imigração desses físicos para outras partes do mundo. Enquanto professores judeus deixavam a Alemanha um a um, Heisenberg pedia que eles ficassem, dizendo que a situação iria melhorar. Mas agora sabemos que foi uma reação muito ingênua, mas mostra que Heisenberg foi profundamente e pessoalmente afetado por isso. Mas também que ele não acreditava que os judeus teriam que deixar a Alemanha para sempre. Ele achava que seria somente uma onda de mal-estar que se acalmaria. Mas quando as coisas começaram a piorar, a comunidade da física alemã começou a se espalhar pelo mundo. e aqueles que um dia foram amigos logo estariam trabalhando para países inimigos. Quem se beneficiou com isso foram países como a França, Inglaterra, Estados Unidos. A comunidade da física foi dizimada e Heisenberg viu isso acontecer. Heisenberg estava fragilizado e não demorou muito para que ele também se tornasse um alvo da opressão ideológica nazista. O que temos aqui é um artigo do Das Schwarz Corps, que foi um órgão da SS, intitulado Weis Juden der Wissenschaft, judeus brancos nas ciências. Escrito por um físico mais velho chamado Johannes Stark, o texto é um ataque violento, motivado por inveja da carreira de Heisenberg. O artigo é um ataque severo e mordaz a Werner Heisenberg e foi desolador para ele. O texto afirma que seriam judeus não somente aqueles que praticam a religião judaica ou que são dessa descendência, mas também indivíduos que promulgassem teorias judaicas como a teoria da relatividade de Einstein ou que estivessem em companhia de cidadãos judeus, o que acabava incluindo também Heisenberg. Esse artigo é uma obra-prima do assassinato de identidade do regime nazista. Além de tudo, nesse texto, Stark considera Werner Heisenberg não somente um judeu branco, mas o que ele chama de Der Ossietzky Der Physik. Karl von Ossietzky foi um jornalista que todos sabiam estar preso em um campo de concentração. Então ser chamado de Ossietzky da Física era o mesmo que dizer que Heisenberg debia estar em um campo de concentração. No regime fanático de Hitler, acusações como essa podiam ter graves consequências. Ele não dormia porque sonhava que os soldados da SS invadiam a casa dele. Como Heisenberg respondeu? Ele partiu para a ofensiva para se defender. e é aqui que a sorte entra na história. Heisenberg deu uma baita sorte. A mãe dele conhecia a mãe de Himmler e essa conexão provavelmente salvou Heisenberg. Himmler, em 1938, era uma das três, quatro ou cinco figuras centrais da Alemanha nazista. O mais importante, claro, era Adolf Hitler. mas quando analisamos o sistema de poder naquela fase, podemos dizer que Heimrich Himmler era, por assim dizer, o terceiro desse grupo de quatro. Heisenberg teve a oportunidade de recorrer diretamente ao chefe da SS. Heisenberg deu a carta à mãe dele. A mãe dele entregou a mãe de Himmler. Ele não foi tímido, não foi humilde, era uma exigência. me recuso a deixar que as pessoas me chamem assim. Himmler ordenou uma investigação sobre o assunto. Heisenberg viajou diversas vezes ao QG da Gestapo em Berlim para longos interrogatórios, o que foi extremamente cansativo e estressante. Por causa de seu prestígio, ele teve a oportunidade de fugir do país. Mas apesar dos ataques contra ele, escolheu ficar e se juntar aos nazistas. Mas por que será que ele não aproveitou a chance de fugir? Heisenberg frequentemente comprometia sua posição no Reich para poder ficar na Alemanha. Ele amava a Alemanha, ele não queria ir embora. Finalmente, após um ano de investigações, Himmler inocentou Heisenberg das acusações. O líder da SS enxergou o potencial de Heisenberg. Com uma guerra iminente, a Alemanha não podia perder seu melhor físico. Himmler usou uma frase em alemão que diz literalmente não podemos nos permitir matar este homem. Ele quer trabalhar conosco. Precisamos dele. Setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Tem início a guerra na Europa. A ambição de Hitler era clara. Ele queria dominar o continente. Para isso, precisaria de armas poderosas. Oficiais do exército logo criaram o Rampfheim, o clube do urânio. O Rampfheim, o clube do urânio, foi o início do programa nuclear alemão. Físicos se reuniam para começar a missão de testar se a fissão poderia dar certo em uma bomba nuclear. Heisenberg logo foi recrutado para assumir o papel de líder das pesquisas nucleares da Alemanha. Esse cara saiu da Heli Exposição de Pária e virou o homem mais importante da ciência alemã. O convite a Heisenberg para trabalhar no projeto nuclear para ele foi um modo de garantir a relevância da física nuclear para o Reich. Até onde eu sei, ele não hesitou muito para começar a criar armas para o Reich. A primeira contribuição de Heisenberg para as pesquisas com o urânio foi avaliar as possibilidades de controle de reações em cadeia no que ele chamava de máquina de urânio, o que hoje chamamos de reator nuclear. Mas para construir o reator de Heisenberg, eles precisavam de uma substância vital para o processo, água pesada. E só havia um lugar onde poderiam encontrá-la. O principal fornecedor de água pesada no mundo, mas estamos falando de quantidades minúsculas, era um complexo de usinas elétricas na Noruega, chamado Norskidro. Os alemães não estavam interessados nas usinas, só estavam interessados nestas células. Estas são células de alta concentração que foram usadas nos últimos estágios da produção de água pesada. Descoberta alguns anos antes, a água pesada é encontrada na água normal, mas em quantidades microscópicas. E o processo para extraí-la é extremamente difícil. Usaram de força bruta e quantidades enormes de eletricidade fervendo a água repetidamente para separar a água pesada da água normal. A água pesada tem aparência, gosto e cheiro de água comum, só que é 10% mais pesada. Isso porque ela contém hidrogênio pesado no lugar do hidrogênio comum. Regar uma flor com água pesada em vez de água normal desacelera o crescimento. A água pesada pode lentificar os nêutrons produzidos pela fissão nuclear e assim controlar a reação em cadeia. Ela se tornou crucial para o programa de pesquisa nuclear alemão. Após a invasão da Noruega em 1940, os nazistas ganharam controle total de sua principal fonte no mundo. Quando os alemães se interessaram pela água pesada que não tem nenhuma outra aplicação militar óbvia, isso amedrontou os oficiais e cientistas aliados. Era a confirmação de que estavam construindo uma bomba atômica. Em algum momento, os aliados teriam que reagir. Vemork se tornou o centro de uma intriga, o centro de algo que eles não sabiam exatamente o que era. Mas o que quer que fosse se precisava ser destruído? Na Alemanha, Heisenberg e sua equipe de cientistas faziam avanços em suas pesquisas secretas. Ele estava participando do avanço no uso da fissão nuclear para criar o que ele chamou de máquina de urânio. Mas, se notarmos o que Heisenberg estava fazendo no período de 1939 a 1945, ele não estava dedicando toda a energia dele a esse projeto. Ele ainda mantinha as atividades dele na universidade. A partir de 1940, ele começa a receber muitos convites para viajar para fora do país e dar palestras populares de ciência. Heisenberg era renomado internacionalmente. Por isso, foi enviado para vários territórios nazistas para promover a cultura alemanha em outros países. Foi durante uma dessas viagens internacionais que ocorreu o encontro polêmico com o Niels Bohr. Heisenberg foi dar uma palestra e uma conferência e os cientistas do Instituto Niels Bohr foram convidados. Seria uma colaboração pública e aberta com os alemães em Copenhague. Mas Bohr e seus colegas se recusaram. Heisenberg suplicou aos colegas dinamarqueses que colaborassem com os alemães. Mas isso irritou Bohr profundamente. A Dinamarca estava sob ocupação. Mas Heisenberg não reconhecia a própria posição na situação. Independente de seus sentimentos em relação a isso, ele era o representante científico do regime. E isso chamou a atenção dos aliados. Essas palestras no exterior eram ambivalentes. Porque, fora do território alemão, todos o viam como um representante do regime nazista. Isso era inevitável. Ele pode ter feito essa distinção na cabeça dele. Estou representando a Alemanha, não o nazismo. Mas os colegas dele em países ocupados não enxergavam a distinção. Heisenberg inevitavelmente disse coisas que os assustaram e inevitavelmente repetiu o discurso político do governo alemão. Ele defendia o trabalho de guerra alemão e dizia que a Alemanha deveria ganhar a guerra. Mas, ele nunca proferiu falas antissemitas, o que é impressionante porque era muito fácil usar essa linguagem de maneira oportunista em benefício próprio no terceiro Reich. Mas, Heisenberg se dava bem com os líderes nazistas porque estava disposto a trabalhar com eles em projetos que consideravam importantes. se o relacionamento complexo com o Estado era difícil de entender para os colegas estrangeiros. Mas, dentro do contexto da guerra, Niels Bohr era convicto de que Heisenberg estava comprometido com os ideais nazistas e a situação era preocupante para os aliados. O medo de uma bomba atômica alemã era crescente. No ano de 43, os Estados Unidos achavam que a Alemanha estava progredindo na ciência atômica e, quem sabe, até construindo uma bomba. Determinado a estar à frente dos alemães, o governo dos Estados Unidos criou o ultra-secreto Projeto Manhattan e tem início a corrida. Era um projeto internacional gigantesco. Os três centros principais nos Estados Unidos eram Oak Ridge, no Tennessee, Los Alamos, no Novo México e Hanford, em Washington. Eles sabiam do potencial do poder nuclear. Recrutaram cientistas de toda a Europa e de dentro dos Estados Unidos para trabalhar nesse projeto secreto. Eles tinham praticamente carta branca do Congresso. Precisavam de dinheiro, o Congresso não tinha permissão para perguntar o porquê. Simplesmente tinham que dar a verba. Cerca de 120 mil a 130 mil pessoas trabalharam nesse projeto. Todos sabiam que os primeiros povos a criar esse novo tipo de arma ganhariam vantagem absoluta nessa guerra. Por isso, era de suma importância para os aliados fazer tudo que pudessem para tentar impedir que os nazistas avançassem. Os aliados atacavam locais importantes e Wehmork era crucial para o programa nuclear alemão. Mas dois anos de bombardeamento aéreo não tiveram um impacto significativo na produção de água pesada. No inverno de 1943, líderes dos aliados escolheram uma nova tática. Eles perceberam que tentar bombardear a parte externa da usina não valeria muito a pena porque eles descobriram que grande parte da água pesada estava sendo manejada no subsolo. A única solução era destruir a usina por dentro. Os nazistas tinham plena consciência do fato de que aquele era um lugar de interesse dos aliados. E isso já nos diz o tamanho da dificuldade que eles enfrentariam nessa missão de sabotagem. Em fevereiro de 1943, foi lançada a operação Gunnersight. Nove sabotadores pousaram de paraquedas nas montanhas norueguesas. A missão era se infiltrar na usina. Eles conseguiram chegar ao interior do prédio sem que fossem vistos pelos guardas da patrulha. Eles escalaram canos e então pularam no chão na sala abaixo de onde as células de água pesada estavam guardadas. Esta sala era o alvo da operação Gunnersight. nesta parede ficavam as células de água pesada. A missão era pôr explosivos em cada uma das células e explodí-las. Correndo contra o tempo, detonadores foram colocados nas 18 células de água pesada. Quando os guardas nazistas chegaram ao local da explosão, os sabotadores já tinham ido embora e as células de água pesada tinham sido destruídas. Até que ponto isso impediu de fato o programa nuclear nazista? Com certeza atrasou o avanço do programa naquele momento específico. Isso foi um retrocesso para Heisenberg e sua equipe de cientistas em Berlim. Mas os aliados não estavam atacando apenas locais de produção. Também estavam atacando indivíduos importantes. Os Estados Unidos estavam determinados a impedir os cientistas alemães, ou seja, procurando, capturando ou matando se fosse necessário. O alvo principal era Heisenberg. Segundo alguns relatos, eles receberam a informação de que Heisenberg estava dando uma palestra em Zurique. Eles decidiram mandar um espião que falasse alemão. O nome do espião era Moe Berg, um exastro do beisebol com aptidão para línguas e um interesse em física. Em 18 de dezembro de 1944, Berg foi assistir à palestra levando uma pistola no bolso. Ele tinha ordens muito específicas. Se houvesse algum indício de que os nazistas estavam perto de fabricar uma arma nuclear, ele deveria atirar em Heisenberg. Heisenberg não mencionou nada sobre a bula. Não disse nada sobre a criação de uma arma. Moe Berg então deu um jeito de ser convidado para um jantar onde pôde sondar, escutar e fazer mais perguntas. Ele entrou no papel e fez o trabalho dele tão bem que Heisenberg na verdade pensou que ele fosse um espião da SS, infiltrado para garantir que ele não contasse nenhum segredo de Estado. Heisenberg não fazia ideia de que escapou por um fio. E por hora, os aliados continuavam sem pistas sobre o progresso do programa nuclear alemão. No começo de 1945, o fim estava próximo para a Alemanha nazista. Chegando do oeste, apesar de algumas batalhas difíceis e um inverno muito rigoroso, os aliados avançavam para dentro da Alemanha. Vindos do leste, os soviéticos estavam fechando o cerco sobre Hitler e seu exército. Mas enquanto os aliados ganhavam território, o foco começou a mudar. Esse entendimento de que haveria alguma tensão ou conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética acaba intensificando a necessidade de controlar a tecnologia alemã. E, de repente, vimos uma corrida para ver quem conseguia mais territórios e quem conseguia resgatar mais cientistas para o próprio lado. Como parte do Projeto Manhattan, uma missão de coleta de informação científica chamada Missão Alssos foi criada e seguiu de perto o avanço das forças aliadas. A tarefa era procurar provas do projeto de uma bomba atômica alemã e, se necessário, neutralizá-la. Após atravessar toda a Europa, a Missão Alssos avançou pela Alemanha, capturando cientistas e material nuclear pelo caminho. Mas procuravam algo mais importante. A Missão Alssos considerava Heisenberg o prisioneiro número um. A todo custo, ele tinha que ser pego para que descobrissem o que os alemães fizeram, o quanto avançaram no projeto da bomba atômica. Ele teve que fugir de um lugar para o outro. Os cientistas alemães não estavam seguros com o próprio trabalho. Sofriam bombardeios, sofriam invasões, estavam vivendo a guerra dentro do próprio espaço. Relatórios secretos o localizaram perto de um lugar chamado Heigerloch. Heigerloch é uma cidadezinha do sul da Alemanha. Fica em um vale que é cortado por um rio e é toda cercada de penhascos, ou seja, é muito segura e muito difícil de penetrar. em uma discreta adega de cervejas construída à lateral de um benhasco, eles encontraram o que estavam procurando, um laboratório nuclear secreto. Osراçamentos Die Forschungen begannen hier erst zu Beginn des Jahres 1945. Es wurde hier an einem Kernreaktor gearbeitet. Ziel war es, nachzuweisen, dass eine Kettenreaktion in einem Kernreaktor möglich ist. Sie haben hier mit insgesamt über 600 Uranwürfel gearbeitet. Die Uranwürfel Quando a missão Alços chegou, parecia que o laboratório tinha sido saqueado. Poucos dias antes, os cientistas alemães tinham desmontado o reator para manter seu trabalho escondido dos inimigos. Os americanos não podiam arriscar sair de mãos abanando e varreram a área para identificar e reunir o restante dos cientistas que cooperaram. Com a ajuda dos cientistas alemães, eles encontraram o urânio enterrado, a água pesada enterrada, encontraram os relatórios científicos. Mas a descoberta mais importante foi a de que o projeto era infinitamente menor, era de pequena escala em relação ao projeto Manhattan. Não tinha nem como fazer uma comparação. Então a ideia de que pudesse existir qualquer ameaça de uma bomba atômica alemã era absurda. Eles tinham essa ideia, esse medo de que um grande cientista alemão estava fazendo avanços perigosíssimos. E foi até meio frustrante encontrar um reator tão pequeno. Se por um lado o medo de que os nazistas ganhassem acesso a uma bomba atômica incentivou os aliados a buscar os próprios recursos, a realidade era que Hitler tinha perdido sua grande oportunidade alguns anos antes. Se quisermos comparar os projetos nucleares alemão e americano, o ponto crucial foi entre o verão e o outono de 1942. No final da primavera de 1942, podia-se dizer que os dois estavam equiparados. Mas as operações militares fracassadas de Hitler no leste enfraqueceram a Alemanha. Essa virada de jogo durante a guerra teve um efeito imediato e profundo no projeto nuclear. A artilharia do exército perguntou aos cientistas quando poderemos contar com essas armas. E os cientistas responderam As armas nucleares são viáveis, mas é improvável que possam ser feitas durante a guerra. Como resultado, o financiamento do projeto foi cortado. E apesar dos temores dos aliados, o programa nunca deixou de ser meramente teórico. Muitos líderes nazistas discursaram sobre as fantásticas novas armas que mudariam o jogo e dariam a vitória à Alemanha. A ironia é que a única arma inovadora que Hitler nunca mencionou e não deu a menor importância era a bomba atômica. Se Heisenberg dissesse para Hitler Mein Führer, eu tenho o poder de liberar as forças da natureza em uma explosão nuclear. Com essa arma, vamos vencer a guerra. Se ele fosse esse tipo de homem, a guerra poderia ter tido um resultado diferente. Mas não teve, felizmente. A ameaça de uma bomba alemã não existia. Mas os aliados ainda precisavam localizar seu alvo principal. Heisenberg, de maneira muito dramática, nos últimos dias da guerra, percorreu de bicicleta o que tinha restado do sul da Bavária para ver a família. Ele conseguiu chegar até eles e só ficou no local um ou dois dias. De repente, os soldados americanos invadiram a casa dele. Ao mesmo tempo, havia homens da SS do lado de fora e houve troca de tiros. Por fim, os americanos dispersaram os soldados alemães e puseram as mãos em Heisenberg. Eles tinham que prendê-lo, porque eles temiam que os russos prendessem. Heisenberg e outros nove cientistas foram levados à Inglaterra e aprisionados em um local chamado Farm Hall. Eles faziam três refeições por dia. Tinham permissão para jogar xadrez. A situação em Farm Hall era muito cômoda em comparação a uma prisão. Por meses, os prisioneiros não souberam que a casa era grampeada. Conversas eram gravadas, na esperança de descobrir mais segredos sobre o projeto nuclear nazista. Os Estados Unidos queriam descobrir em que estágio estavam os alemães. Esse foi o motivo que levou os americanos a fabricar essas bombas. Hiroshima, após a explosão nuclear que praticamente apagou essa cidade de 340 mil pessoas... Os aliados também estavam curiosos para ver a resposta dos cientistas à notícia da bomba de Hiroshima. A reação deles foi inesperada. Foi um choque. Ficaram atônitos com a produção dessa bomba. Talvez os alemães tivessem se dado conta de uma coisa que antes não perceberam. Que estiveram em uma corrida contra os americanos pela fabricação da bomba atômica. E tinham perdido. Quando estudamos Heisenberg e quando lemos sobre ele, quando lemos o que os outros cientistas disseram sobre ele, concluímos que ele era muito inteligente, além de muito competitivo. E eu acho que até um pouco arrogante, de acordo com os relatos. Heisenberg e os outros cientistas em Farm Hall agora enfrentavam um dilema. Tinham trabalhado em uma arma de destruição em massa para os responsáveis pelo holocausto. E precisavam proteger suas reputações, tanto em casa quanto no exterior. Não era uma situação muito confortável de se viver. Então, como lidar com esse problema? Não podiam dizer que sabotaram o trabalho. Isso seria trair a Alemanha. Como patriota, Heisenberg não queria ser visto como traidor. Isso criou outro dilema. Não podiam dizer que não conseguiram fazer o trabalho. Sairiam como incompetentes. Quando olharam para o próprio futuro, eles começaram a construir uma narrativa de base moral. Ousada demais para muitas pessoas. Começaram com uma afirmação correta. Não era viável para a Alemanha fabricar armas nucleares durante a guerra. Depois, adicionaram a lenda de Copenhagen. Dizendo que viajaram para a Dinamarca para recrutar a ajuda de Niels Bohr e prevenir a criação de todas as armas nucleares. Nós queríamos salvar o mundo das armas nucleares. Não somente impedir a Alemanha. Quanta bobagem! Era pura enrolação. Estavam tentando salvar suas vidas pós-guerra. Para mim, o mais interessante em Heisenberg é que ele sempre se forçou a encontrar saídas para situações complicadas. E sempre foi muito bom em não deixar muito claras as próprias opiniões. Ele foi derrotado. E é mais fácil admitir que você era o herói tentando salvar o mundo do que ter que admitir que o outro lado ganhou. Após meses em cativeiro, os cientistas finalmente foram soltos e Heisenberg voltou a Göttingen. Ele e os colegas escreveram o que conhecemos como o Manifesto de Göttingen. Se comprometeram a nunca mais trabalhar com armas nucleares. Ele finalmente começou a lidar com algumas questões morais que deveria ter abordado durante o período do projeto alemão de armas nucleares. Talvez Heisenberg estivesse ciente de que tinha sido parcialmente responsável. A corrida pela bomba atômica moldou completamente a história do mundo após a guerra. Na verdade, a bomba foi o início da corrida para desenvolver armas e bombas cada vez mais letais. Contra o cenário obscuro da bomba atômica, os Estados Unidos não desejam somente demonstrar força. Até hoje, os Estados Unidos da América são o único país a ter usado armas nucleares em uma guerra. Mas a ameaça latente está presente há décadas em todo o mundo. O legado nuclear da Segunda Guerra Mundial é uma guerra em que estamos de posse de meios de destruição da humanidade. Ainda temos 14 mil armas nucleares na face da Terra, a maior parte nas mãos dos Estados Unidos e da Rússia. Lembrem-se que os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU são os cinco detentores originais de armas nucleares. Eles têm uma posição privilegiada dentro das Nações Unidas. A Alemanha nunca fabricou armas nucleares. Apesar de não ter construído um reator nuclear operativo a tempo para a guerra, Heisenberg e seus colegas participaram ativamente do salto da humanidade para a era nuclear. Sem o projeto nuclear alemão, não haveria bomba atômica americana, não haveria uma corrida nuclear depois do ano de 1945. O mundo seria um lugar muito diferente.